Meus queridos irmãos que aqui se encontram no Santuário da Vida, querido irmão, querida irmã que reza conosco em sua casa através da Rede Vida de televisão, estamos vivendo o tempo comum, um tempo que nos é proposto caminhar com Jesus, ser educados por Jesus, nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus. Ora, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que poderia sim fazer tudo sozinho, mas Deus na sua bondade deseja compartilhar a nós esta função de ajudar o mundo, de melhorar o mundo, Deus poderia fazer tudo sozinho, porque Ele é todo poderoso, mas Deus é bom e por isso deseja também a nossa ajuda para contribuirmos na salvação, contribuirmos para um mundo melhor. E é justamente isso que nós vemos nas leituras de hoje, Deus ao longo da história da salvação, chamou homens e mulheres para colaborarem na sua obra, na sua obra de salvação. E hoje no Evangelho, nós vemos que Jesus toma a decisão de ir para Jerusalém. Ora, sabemos que esta decisão de Jesus, não é uma decisão fácil, é uma decisão difícil, por isso o Evangelho faz questão em dizer, que Jesus tomou a firme decisão para Jerusalém. Ora, ir para Jerusalém, é ir para o martírio. Em Jerusalém, é o lugar onde Jesus vai sofrer a cruz, vai ser elevado, por isso não é uma decisão fácil, percorrer este caminho a Jerusalém. Ora, mas o Evangelho nos ensina, logo no início, que nós cristãos, que somos discípulos de Jesus, percorremos este mesmo caminho, ser cristão, é percorrer o caminho da cruz. Não há outro caminho, a não ser este caminho, que é proposto por Jesus, que Ele mesmo caminhou e nos ensinou, que nós também percorremos por este caminho, que nós também abraçamos cada dia a nossa cruz. Mas interessante, que o Evangelho diz, que antes de Jesus ir para Jerusalém, mandou dois discípulos à frente, para preparar um lugar para Ele ficar. Veja, meus queridos, Jesus contou com a ajuda de dois de Seus discípulos, para preparar um lugar onde Ele iria ficar. Podemos dizer, sim, que Jesus conta conosco, Jesus conta com cada um de nós, para preparar também um lugar para ir e ficar. Nós que aqui estamos, você que está em casa, foi chamado por Jesus, para preparar o coração de alguém, para receber Jesus, pessoas que não conhecem. Mas como nós vimos no Evangelho, aquele povoado, onde tinha samaritanos, não quiseram acolher Jesus. Neste caminho em que percorremos, de evangelização, de anúncio da Palavra de Deus, nem todos estão abertos a Deus, nem todos acolhem a Deus. Muitas pessoas que estão, inclusive, dentro de nossas próprias casas, estão com o coração totalmente fechado para Deus, e não acolhem a Jesus em sua vida, não acolhem Jesus no seu coração. E aí a atitude dos discípulos, nos impressiona. Os discípulos dizem a Jesus, Senhor, queres que mandemos fogo do céu, para destruí-los? E Jesus repreende. Isso nos ensina algo, meus queridos, que para levar as pessoas a Jesus, não se leva pela imposição, não se leva pela violência, mas se leva na caridade, pelo nosso testemunho. Não é pela força física, que nós conduzimos alguém para Deus. Não é com a força humana, que nós levamos alguém ao conhecimento de Jesus. Pelo contrário, é pela nossa vida, muitas vezes silenciosa. Silenciosa fisicamente, mas espiritualmente, é gritante, para o mundo conhecer, quem de fato é Deus, quem de fato é Jesus. E quantas vezes nós encontramos pessoas assim, nas nossas famílias, pessoas que estão fechadas, pessoas que não querem acolher a Deus. Quantas vezes insistimos, convidamos as pessoas a virem à igreja, a conhecer a Jesus, e quantos não, nós ouvimos ao longo desta caminhada. Isso mostra que é normal, o Evangelho nos mostra que isso acontece, mas não podemos desistir. Se tem alguém, que não quer ouvir a palavra, outros querem. Como nós ouvimos no Evangelho, eles partiram para outro povoado. Não ficaram presos ali, no não, mas partiram para outros, para acolher a Jesus. Veja meus queridos, nesta caminhada, o Evangelho nos mostra, que chegou uma pessoa corajosa, e disse, Senhor, eu te seguirei, para onde quer que fores. A resposta de Jesus, nos mostra, que para segui-lo, é preciso ter consciência, de que Jesus, não nos garante, um bens materiais, que Jesus, não nos garante, uma estabilidade econômica, uma estabilidade física, mas Jesus, nos garante a vida. Para seguir Jesus, é preciso muitas vezes, desprendimento, desprender das coisas físicas, das coisas materiais. Mas neste caminho também, Jesus encontra uma pessoa, e faz o convite, vem e segue-me, mas este por sua vez, diz, deixa primeiro, ir enterrar o meu pai, veja, aqui não fala, se o pai morreu, ou não, não se trata, de uma morte, ali física, o que a pessoa, quer dizer, é, primeiro, deixa eu cuidar, dos meus pais, depois, quando eles morrerem, aí eu vou seguir Jesus, aí eu vou te seguir. Ora, meus queridos, como a palavra de Deus, é atual, quantas vezes, nós encontramos pessoas, que dizem assim, ah, quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus, quando eu casar, aí eu procuro a igreja, quando meus filhos crescerem, aí eu vou à missa, veja, para seguir Jesus, para servir a Jesus, não é ontem, não é para amanhã, é para hoje, Deus nos chama a segui-lo, hoje, agora, o reino de Deus, precisa estar, no lugar, privilegiado, em nossa vida, quando Jesus diz, deixe que os mortos, enterrem seus mortos, mas, tu, vai, anunciar, o reino de Deus, Jesus não está, desprezando a família, não está, desprezando os mortos, pelo contrário, Jesus está colocando, como primordial, em nossa vida, o reino de Deus, e, quantas vezes, nós, colocamos em segundo plano, as coisas de Deus, arrumamos desculpas, para tudo, para tudo, no que se refere, as coisas de Deus, mas, quando se trata, da vida, nossa material, nossa vida humana, nós temos tempo, para tudo, mas, para Deus, nunca temos tempo, sempre deixamos, para amanhã, e assim vai, e assim vai, e nunca, correspondemos, o chamado de Deus, ora, mas o Evangelho, também fala, de uma terceira pessoa, que disse, Senhor, eu te seguirei, mas, primeiro, deixa, me despedir, dos meus familiares, e Jesus responde, algo interessante, quem põe a mão, no arado, e olha para trás, não está apto, para o reino de Deus, isto mostra, meus queridos, que muitas vezes, nós ficamos presos, ao passado, e esquecemos, que Deus, nos chama agora, como é isso padre, quando a gente, as vezes a gente, escuta assim, ah, porque antigamente, era muito bom, porque antigamente, a gente fazia, porque antigamente, ixi, eu ia à igreja, eu servia, e porque parou, veja, as vezes a gente, fica preso, no passado, e esquece, que Deus, nos chama, para trabalhar agora, para servir agora, pare de arrumar, desculpas, para servir a Deus, Deus, quer contar, com você, Deus, te chama, hoje, para servir, e como é, que Deus, nos chama? Deus, não nos chama, de forma, extraordinária, e a primeira leitura, nos diz isso, Deus, nos chama, no cotidiano, Deus, usa, das pessoas, para nos chamar, como nós ouvimos, na primeira leitura, Deus disse, a Elias, vai, e unge, Eliseu, como profeta, em teu lugar, Elias, partiu dali, encontrou Eliseu, lavrando a terra, com os doze, com doze, juntas de boi, veja, meus queridos, Deus, nos chama, no cotidiano, da nossa vida, Deus, utiliza de pessoas, para mostrar, que Ele, precisa de nós, às vezes, as pessoas, perguntam assim, padre, como foi, como foi, como você, sentiu o chamado? Às vezes, as pessoas, procuram uma resposta, ou esperam uma resposta, extraordinária, às vezes, as pessoas, querem, que o padre fale, ah, porque Jesus, apareceu, para mim, e disse, Carlos, Carlos, vem, e segue, se Deus, fizer isso comigo, eu vou morrer de medo, não gosto, eu tenho medo, dessas coisas, e não é assim, que Deus chama, Deus chama, no dia a dia, da nossa vida, nas coisas simples, na realidade, Deus, me chamou, dentro da minha realidade, quando eu, ainda nem sabia, ler e escrever, pequenininho, e percebia, que a minha família, precisava de Deus, ali eu senti, que eu precisava, levar Deus, e por isso, eu precisava ser pátria, com o tempo, fui crescendo, e fui percebendo, que o mundo, precisa de Deus, e Deus, me chamava a ser pátria, para levar Deus, ao mundo, e aqui estamos, na nossa fragilidade, na nossa pequenez, Deus nos chama, Deus te chamou, Deus quer usar você, Deus quer fazer de você, um instrumento, qual é a resposta, que você dá a Deus, hoje? São desculpas, para não servi-lo? você olha para trás, e diz, que você fazia, mas hoje não faz mais, ou você vai fazer, como a Virgem Maria, que disse, eis aqui, a serva do Senhor, faça sem mim, segundo a vossa palavra, que nós possamos, seguir o exemplo, da Virgem Maria, e a cada dia, de nossa vida, nos colocar, a disposição, de Deus, nas pessoas, dos nossos, na pessoa, dos nossos irmãos, e irmãs, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, vamos agora,